Vamos lá galera, mais um vídeo de base aqui no Spider-Man. E a gente está aqui no distrito do Harlem para detonar o último posto da Sable. A gente precisa dar 10 chutes circulares, que é bem fácil, e abate furtivo de 3 inimigos com mísseis. Eu não sei o que é isso. Eu não sei se eu tenho que jogar um míssel para o cara explodir, ou se eu tenho que abater furtivamente o cara que está com a bazuca. Mas vamos tentar descobrir junto agora, bora. Bom, ninguém tinha míssel ali. Aquele cara ali, parece que tem uma bazuca aquele cara ali. Eu vou ver se conta, parece. Ah não, não. O outro ali na frente dele é certeza que tem. É isso mesmo. Vamos continuar aqui na furtividade. Precisa achar cara com bazuca. Cara com bazuca aqui, ó. Vou resolver essa treta, hein. Você tá de castigo? Só mais um. E eu já sei qual vai ser o cara. Beleza. Porra, isso aqui não tá resolvendo não. Vou deixar no choque elétrico só pra... Posso esquecer do chute circular. Pulou, segurou o quadrado, ó. Nossa, eu tô errando tudo. Nossa, primeira vez que eu tomo um combo. Central, várias unidades não respondem. Mandem reforços. Ai, que saco. Só mais um. Beleza. Nosso bônus tá resolvido. Tomei. Precisa do seu aparelho. Precisa do seu aparelho. Nossa. Tô muito displicente nessa jogada. Vamos. Cuidado. Não quilo com o drone. Drone. Não, meu nome. Só ele. Ah. Não. 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 Acabou. Nossa, eu atravessei o escudo. Os caras também. Sei lá. Que louco. Nossa, desperdicei. Isso aqui é mais para quando tiver uma multidão. Agora sim. Não, não, não. Como ele faz isso? Perguem ele! Vem, Luton! Homem ferido, vem com ele! Granada! Estou esperando demais para ele que vá! Está zoando! Nossa, que saco! Eu uso uma armadura, porque eu estou prestes a me descontrolar. Atacar! Atacar! Me dá cobertura! Mas esse cara não cai, ó, na mina laser. Vamo lá, drone. Nossa, ajoelhada na boca. Olé! Agora eu tomei de graça. Eu mirei no outro cara, mas ele continuou combando aquele que estava no foco. Ei, agentes da Sable! Socorro! Estou sendo atacado por agentes da Sable! Não, peraí! Nossa, tomei! Não, peraí! Aqui, galera! Não! Não, gente, cara! Morreu... Ok, vamos lá. Mais reforços? Olha, para uma empresa privada, vocês não são muito privados. Não desisto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lançando o granada! Lançando o granada! Lançando o granada! Morreu Faltava morrer para um inimigo regular Meu choque tomou tudo Vou matar você com a sua própria arma Não está rolando, ele não quer puxar Aí Aí não morreu desgraçado E é isso aí, o troféu Táticas Mercenárias Pipucô Capitã, as pessoas presas estão voltando para casa Ótimo, e finalmente convenci o gabinete do prefeito que deixar os eleitores sem teto faria ele perder votos Então ninguém vai repetir esse absurdo E é isso aí galera, detonamos todos os postos da Sable aqui Fui! Fui!